Música Música Boa tarde, estamos aqui na pousada Alera e hoje nós temos aqui algumas pessoas muito especiais. Vocês já estão ouvindo aí a música de fundo. Esse aqui é o? Neuén Neuén Que toca guitarra Leonel Bajo Bajo eléctrico Não toca alto Bajo Vanessa que vai cantar E o violino? Anaí Anaí de las Misiones Anaí de las Misiones Então estão nos presenteando aqui com música de qualidade. A gente vai estar mostrando aí hoje. Vamos a falar aqui com a Globo Música 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 Como se chama a banda? Porta Equipaje Banda Porta Equipaje Porta Equipaje Porta Equipaje Porta Equipaje Porta Equipaje Porta Equipaje Buenos Aires, Argentina Estamos agora de férias no Brasil de vacaciones e tocando nas praias do litoral catarinense Há quanto tempo existe a banda? Seis meses Empezando Já começaram grandes E música boa Vamos lá Música 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 Amém. 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 Que linda, eh? Muy linda, eh? Muy linda, muy linda. Una combia! Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste. Todo cambió. Y me ha sentado un sonido a precarucido, viviendo cada paso, recurecido en mi interior, me grande y me miedo, sin la hora de creer, para eliminar mi amor, sin la hora de creer. Amor, não me arrepiento, nunca estudei assim de contento E me passo o dia cantando, sem risa, até quando Amor, cierro os olhos e salto ao vacio Amor, seu pilar público, suave e flagrante Amor, ser bom e chamante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto